Lave a boca A lua de mel O que adianta ter corpinho Bonito, sarado E na cama economizar Se não cumpre o seu papel De uma mulher Outras irem fazer no seu lugar Tá se achando gostosona, né? Tá se sentindo ofendida É que na cama você nunca fez O que me fez A rapariga Tá se achando gostosona, né? Tá se sentindo ofendida É que na cama você nunca fez O que me fez A rapariga O que adianta ter corpinho Bonito, sarado E na cama economizar Se não cumpre o seu papel De uma mulher Outras irem fazer no seu lugar Tá se achando gostosona, né? Tá se sentindo ofendida É que na cama você nunca fez O que me fez A rapariga Tá se achando gostosona, né? Tá se sentindo ofendida É que na cama você nunca fez O que me fez O que me fez As rapariga Tá se achando gostosona, né? Tá se sentindo ofendida É que na cama você nunca fez O que me fez As rapariga As rapariga As rapariga